Nós hoje, finalizando esse trabalho das 1.500 vagas com mais de 250 vagas, então são 250 alagoanos, maceoenses, que hoje começam no seu trabalho aqui na Alma Viva, uma aposta da Prefeitura que começou em 2013, quando encaminhamos para a Câmara Municipal o projeto de lei para atrair esse tipo de investimento, já que Maceió era a única capital do Nordeste que não tinha uma lei para atrair os chamados contact centers, fizemos isso e naquela época começamos esse trabalho naquele momento com a previsão de 2.500 vagas de emprego, que já era muito, e hoje Alma Viva já chega a aproximadamente 7.500 vagas de empregos diretos, sendo geradas aqui em Maceió. Aqui são jovens, a maioria que não tinha experiência, então se ele tem o ensino médio completo já pode disputar as vagas. Nós fizemos capacitação com esses jovens através da Centabes, numa parceria com a própria Alma Viva, e boa parte deles hoje está aqui empregado.